Para você que já investe em bitcoins, moedas virtuais, ou para você que pretende investir, fique muito atento a este novo tipo de golpe que muito provavelmente deverá ser replicado por muitos outros golpistas. Nesse caso, eles utilizaram a inteligência artificial para criar um CEO da empresa, inclusive aqui do lado eu vou deixar o vídeo, vou passar para vocês já já, para vocês descobrirem, para vocês opinarem se vocês cairiam ou não no conto do vigário, ou melhor, no conto desse CEO. Mas olha alguns pontos interessantes, esses criminosos criaram um CNPJ lá no Reino Unido para dar mais veracidade à empresa, criaram esse CEO que até o momento eu estudei um pouco as matérias que saíram tanto do Brasil quanto fora, a respeito de ter sido criado 100% por inteligência artificial ou não, utilizando talvez a tecnologia deepfake, ou seja, tem um vídeo com uma pessoa falando e eles trocam somente o rosto dessa pessoa por meio dessa tecnologia. Mas eu quero que vocês analisem aqui do lado, e para você que está chegando agora ao canal, já se inscreva, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. O YouTube entende que quanto mais curtidas e compartilhamentos, mais relevante, então ajude o canal a crescer. Mas bora lá, dá só uma olhadinha no vídeo aqui do lado, e eu quero o seu comentário aqui embaixo. Você cairia no conto do vigário, ou melhor, no conto desse CEO, se você acreditaria nele, ou você percebeu algumas inconsistências e algumas situações ali que você poderia identificar como falso esse vídeo. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo.